Música 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 Meu pé trabalhou e me desculpa na bola Hoje eu tô tranquila, acredito e eu tô rolando Comecei a gastar e hoje não consigo parar Não vou sossegar, me manda minha grana, agrairá Faço a relação, fora do normal Me diga, mas não tem nem pra salvar Faço a relação, fora do normal Me diga, mas não tem nem pra salvar Faço a relação, fora do normal Me diga, mas não tem nem pra salvar Faço a relação, fora do normal Me diga, mas não tem nem pra salvar Dessa vez que dá pra salvar Alguém me deixou de uma boa Seu outro que vai te te doa Por que ser a gaspada e o azul Se voar Todo o seu cegado E o meu nome é caraca Eu sou depressão Para o amor Quem tem que na casa Porque eu não tenho pra salvar Eu sou depressão Para o amor Quem tem que na casa Porque eu não tenho pra salvar Eu sou depressão Para o amor Quem tem que na casa Porque eu não tenho pra salvar Eu sou depressão Para o amor Quando eu não tenho pra salvar Eu sou depressão Eu sou depressão De um초 Pra salvar Vai me deixou de uma boa Eu sou depressão Mas isso é acostumado Por que consuma Eu sou depressão E o meu nome é caraca Para o amor Quem tem que na casa Já saiاص Pra salvar Eu sou depressão O amor Quem tem que na casa Só para lá, não posso chegar Não há nada, não há nada, não há nada E quem quer mais vai morrer no peito Se afalar, você é a sua Só para a sua voz, só para o cabelo Passar a sua voz, porra Passar a sua voz, porra Passar a sua voz, porra